E é isso aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal galera, desta vez aqui mais uma vez no Batman Arkham Knight Bom galera, nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês aqui um easter egg que é muito legal que eu encontrei Um easter egg do Bane, que também é uma charada aí do game, para vocês fazerem Bom, eu estou aqui no Port Adams, nessa localização aqui, e a charada está aqui, olha só Bem longe o bruto estava a garra, deixando para trás o que ele não pôde para casa enviar Essa é a charada que a gente tem que resolver, e vai ter um easter egg do Bane galera Vamos lá então É bom, vamos torcer para o diálogo dos caras aí, não entregar o final do game, que eu já terminei a história aqui nesse save E eu não quero que vocês tomem spoiler, mas caso eles falem algum spoiler, eu vou cortar aí o áudio do game Bom galera, então vocês venham aqui, vamos subir aqui nesses containers aqui Vamos para ali Container das empresas do Mascara Negra e do Roman Sionis E aqui embaixo vai ter um container aberto, olha só Vão ter vários caixotes aqui, então vocês usem aí a batigarra E abram E aí Bom, precisa tomar uma distância, não pode ser tão de perto E tá aí galera, o easter egg do Bane, olha só E tá aqui a máscara dele, olha só Essa é, se eu não me engano, essa parece ser muita do Asylum, cara O traje dele é do Asylum, mas ele também aparece no Arkham City com esse mesmo traje Vamos resolver a charada aqui, já que estamos aqui Então tá aí o easter egg do Bane, eu vou mostrar pra vocês novamente a localização exata do mapa, olha aqui, olha Aqui nessa ilha da esquerda aqui, bem no cantinho do mapa, que o mapa tá aqui inteiro E aqui está o easter egg do Bane aí no Batman Arkham Knight Eu estou quase se finalizando galera, o jogo nos 100% Estou finalizando só as charadas que falta pra mim ver o final do game completo Porque esse game, ele te obriga a fazer 100% no modo história Para ver o final verdadeiro, entre aspas aí, do game Mas enfim galera, assim que eu terminar Eu devo trazer pra vocês aí ainda um vídeo antes de começar a série desse jogo Talvez eu traga um vídeo da boss fight contra o charada assim que eu terminar as charadas dele, beleza? Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado E eu quero que vocês encontrem aí também o easter egg do Bane aí no game de vocês, beleza? Então é isso galera, um abraço, até a próxima, valeu!